Música O programa Seven Nights está num dos principais pontos da gastronomia de São José do Rio Preto que é a churrascaria Farroupilha e aqui comigo o Santo Chiesa, nós que acompanhamos o seu trabalho desde o início né Santo a gente vê esse crescimento da churrascaria Farroupilha e ninguém melhor do que você para dar as boas-vindas aos clientes de São José do Rio Preto, toda a região e falar das novidades que você tem implantado aqui Com certeza Fernando, primeiro antes de tudo as boas-vindas ao Seven Nights, ao seu Fernando aqui na churrascaria Farroupilha é interessante a gente passar aos clientes novidades que a gente vem implementando já agora no final de 2008 começando esse ano 2009, então nós temos um balcão novo com novas opções nesse balcão temos uma passagem nova que vem do nosso estacionamento até o nosso salão onde a pessoa então, mesmo que esteja chovendo, independente do tempo, ele passa sem problema é uma comodidade a mais para o nosso cliente, porque afinal de contas nós visamos, pensamos tudo que nós fazemos aqui do serviço, dos itens que colocamos, nós fazemos sempre pensando no nosso cliente Santos, se tratando de comida, a gente sabe que o Farroupilha é muito tradicional no quesito de carnes mas a gente viu que ao longo do tempo você foi incrementando o cardápio e o que hoje a gente tem de diferencial, além das carnes que são tão tradicionais aqui no Farroupilha? Perfeito, primeiro frisar que a churrascaria Farroupilha, ela tem um foco muito grande como churrascaria realmente no churrasco, a nossa carne, da picanha, a fraldinha, a maminha, a alcatra é o que tem de melhor no mercado, onde você vai comer a melhor carne que ela poderá ser servida no país você encontrará aqui na churrascaria Farroupilha junto a isso, adicionamos, nós não tiramos nada, nós adicionamos com o nosso novo balcão nós adicionamos alguns itens para complementar isso além da parte de japonês, que nós já tínhamos um sushi, nós já tínhamos um sashimi nós temos alguns novos itens, que seriam eles nós temos uma carne de siri nós temos uma posta de cação ao molho de camarão para aqueles apreciadores também de peixes além do pintado, que nós já temos assado e do salmão grelhado já temos então três opções de peixes nós temos uma massa, que antes não tínhamos nós temos um rondélio hoje nós temos um arroz apiamontese nós temos um estrogonofe de peru enfim, então são novidades que vieram adicionar aos itens que nós já tínhamos antes na churrascaria Farroupilha Santo, até porque é uma tendência de mercado essa comida mais saudável, né? Com certeza, né? Porque hoje você fala assim a pessoa não come carne, então talvez possa pensar então não vou na churrascaria na verdade é pelo contrário às vezes, quando a pessoa não come carne pela variedade de saladas que temos itens de um sushi, sashimi e de peixes no nosso caso, quer dizer, um pintado assado como eu falei, uma posta de cação e um salmão grelhado quer dizer, para quem não come carne, se come peixe nós temos frango, né? então nós temos opções para aqueles que mesmo não comam carne e isso é importante a gente possuir para fornecer ao cliente e eu queria encerrar a conversa perguntando para você como é o funcionamento da casa e se o pessoal pode reservar para as reuniões com certeza, nós temos nosso funcionamento para almoço diariamente todos os dias para almoço nós não fechamos dia algum e no jantar nós abrimos de terça a sábado fazemos reservas, festas, reuniões casamentos, dependendo da quantidade é claro, de pessoas na festa e o nosso telefone de contato é o 3232-9835 Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim é o tema que homenageia os 100 anos de Carmen Miranda no Carnaval 2009 do Clube Monte Líbano são 4 dias de folia para você reviver um século de Carnaval quem anima a festa é a banda Santa Esmeralda e ainda você sócio, desfruta da praça de alimentação e assiste a performance dos bartenders e da Garota Beleza Carnaval 2009, Clube Monte Líbano Realização, diretoria Nadine Cury Para comemorar 10 anos do verão do Clube Monte Líbano a diretoria Nadine Cury prepara muitas atividades em parceria com a revista e TV Seven Nights Todo início de tarde a prainha começa a bombar com os hits do verão e a participação de um DJ Em 2009, o professor Schmidt está de volta para comandar a lamba aeróbica Todo o evento será fotografado e mostrado pelo site fotom.com.br E você sócio também poderá fazer sua tatu de verão Muitas surpresas e brindes te aguardam Confira nossa programação Dia 1º de fevereiro, Banda Oxigênio Dia 8 de fevereiro, Grupo Sambalada Verão 2009 Patrocínio, League Shopping Germânia Unimed Rio Preto Líder FM Apoio Vector Propaganda Pé de Açaí Foto M Realização Clube Monte Líbano Administração Nadine Cury Revista e TV Seven Nights Promoção Fernando Furlan Informações 323233-9000 Sabe o que tem por baixo deste selo? Tem alegria Tem alco astral Tem mais sabor Minha cerveja é cristal É seladinha É especial Minha cerveja de verdade é cristal Tem alegria Tem alco astral Tem mais sabor Minha cerveja é cristal É seladinha É especial Minha cerveja de verdade é cristal 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 A primeira seladinha do Brasil Se for dirigir, não beba